Oh, 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 oh Todo caçador E você é minha caça Se você não tá ligado Eu sou MC Jata Manda assim, manda assim Tira seu cu da minha reta Vou passar o cavanhaque pertinho da perereca Tira seu cu da muda 1... Muda, 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 muda Tira seu cu da minha reta, vou passar o cavanhaque pertinho da perereca Uh, que delícia, uh, tá demais, ela veio a trombar do elefante Vai pra frente, vai pra trás Ela veio a trombar do elefante Vai pra frente, vai pra trás Todo caçador, e você é minha caça Se você não tá ligado, eu sou o MC Jata Tira seu cu da minha reta, vou passar o cavanhaque pertinho da perereca Tira seu cu da muda, 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 muda Tira seu cu da minha reta, vou passar o cavanhaque pertinho da perereca Uh, que delícia, uh, tá demais, ela veio a trombar do elefante Vai pra frente, vai pra trás Ela veio a trombar do elefante, 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 elefante Ela veio a trombar do elefante, 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 elefante Vai pra frente, vai pra trás Ela veio a trombar do elefante Vai pra frente, vai pra trás Tum 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 É o terror do YouTube É nóis